Folclore Uma odisseia ao passado Fui buscar nosso legado Enraizado, ó mãe África Folclore de um povo festeiro Baianas com água de cheiro Lavando a escadaria do bom fim No mar eu vou, no mar eu vou Penteçaria, folclore e tradição Baobá, baobá Me confora a riqueza ancestral Baobá, baobá Raiz minha flora é dança cultural Baobá, baobá Me confora a riqueza ancestral Baobá, baobá Raiz minha flora é dança cultural Sigo em cortejo Folia de reis E com festança ao santo negro vou louvar Limando o sagrado tambor No som do maracatu A calunda hoje tem coroação Salve Iemanjá A realeza preta vai saudar Iemanjá É carnaval a maior festa popular Hey, desomba E desomba E desomba Aonde estamos da Gall Benton Existência no pulo do Pelo Hey, desomba E desomba E desomba Aonde estamos A essência onde aglom Existência no pulo do evento Numa odisseia ao passado, vou buscar o nosso legado, enraizado Oh mãe África, folclore de um povo festeiro, baianas com água de cheiro Lavando a escadaria do Bonfim, do Mar, meu povo, do Maranhão Feitiçaria, folclore, tradição Paobá, paobá, incorpora a riqueza ancestral Paobá, paobá, a ispia com a herança cultural Paobá, paobá, incorpora a riqueza ancestral Paobá, paobá, a ispia com a herança cultural Eu sigo, sigo em cortejo Olha a festa, olha a festa Folia de rei E com festança ao santo negro vou louvar Sim Esfirmando o sagrado tambor, o som do maracatu A calunga hoje tem coroação Salve, irmã A realeza preta vai saudar, irmão já É carnaval a maior festa popular E que zomba aí, que zomba aí E zomba, paulistano, a essência onde a glória Resistência no clube do amor E que zomba aí, que zomba aí E zomba, paulistano, a essência onde a glória Resistência no pulo do tambor Paulistano, essência onde a glória Resistência no pulo do tambor Paulistano, essência onde a glória Resistência no pulo do tambor Que maravilha, que beleza Olha o fluido Vem comigo O caminho eu indico O caminho eu indico